E o Mandou Bem hoje é especialíssimo. Sabe quem eu trouxe para conversar com a gente? Padre Gleyber Danta, lá de Caicó, o nosso querido seridó. Um padre diferente, moderno, alegre, um homem de Deus e que sabe como em poucas pessoas mostrar e contagiar com a palavra doce e meiga desse sacerdote. Padre Gleyber Dantas, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Eu fico feliz demais. Deus está aqui conosco, não é, padre? Agradeço a você, Jussiê, e a todas as pessoas da TV Record. E neste momento, nos acolhem em suas residências, através deste programa Mandou Bem. Isso. Padre Gleyber, eu queria já começar diferente, com uma prece, né? Exatamente. O senhor pode fazer essa prece para a gente? Nosso Mestre, amado Jesus, disse que não nos deixaria órfãos ao voltar para o Pai, mas que nos daria o Espírito Santo, que nos recordaria tudo quanto ele havia de ir e nos ensinaria todas as coisas. E às vezes nós percebemos que em nossas realidades espirituais, nós somos meio que arrogantes, querendo pensar que sabemos de tudo, porque a nossa inteligência consegue se desenvolver bem dentro da intelectualidade humana. Mas é sempre o Espírito que faz fecundar a nossa inteligência. Que maravilha, que maravilha. Já começamos assim, né? Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir e o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem das pessoas e a minha própria santificação. Amém. Assim seja. Amém. Pois é, Padre Gleiber, vamos começar do começo, né? Eu lhe conheci em Caicó há 33 anos, 32 anos. Na rua Padre Sebastião, número 76. Atrás da igreja. Casa de meus bisavós, Santos bisavós. Dona Gisélia, né? Godofredo Fernandes, em solidariedade Araújo, pais de minha avó Neuza, irmã de Gisélia Fernandes, de Ezequiel Eupídeo. E me deu a voz de sua esposa. Exatamente. E eu era noivo com Anisté quando você era coroinha, né? Na igreja. Exatamente. Mas já era diferente, já era alegre, já era elétrico, inclusive. Era um coroinha elétrico, né? Como foi a sua infância em Caicó? Júciei, eu sou filho de Djalma da Telerni e Marlene de Djalma e esse é o meu maior emblema. Eu sou ciridoense e quem é do Ciridó sabe acolher muito bem. Então, nós já nascemos com aquilo que o Papa João Paulo II, anos depois, chamaria de espiritualidade de comunhão, que atualmente faz parte, como tema principal da atual campanha da fraternidade, fraternidade e amizade social. A espiritualidade de comunhão diz que o outro é alguém que faz parte de mim. Como telefonista da Telerni, papai estava ali para receber as pessoas e atendê-las. E ele nos dizia muito que nós falássemos com todas as pessoas, que ao chegar em qualquer ambiente, cumprimentássemos, déssemos as horas, como nós dizemos em Caicó. E isso foi fundamental para que, na minha vida, eu tivesse bom entrosamento com as pessoas. Mas essa veia de começar já o sacerdócio, de começar a frequentar a igreja, de se tornar já um coroinha, foi a inspiração de alguém? Digo que não, porque se houvesse alguma inspiração de alguém, todas as pessoas que estavam ali comigo, da mesma faixa etária, teriam, digamos assim, caminhado por onde eu caminhei. Talvez o ambiente tenha me despertado, mas eu fui sentindo muito naturalmente o chamado de Deus para uma missão que englobava o altruísmo. Minha avó Neuza até dizia muito que não era por influência dela, que eu queria ser sacerdote, para que ninguém pensasse que eu estaria indo para o seminário por uma influência de vovó. Mas eu me lembro muito de um episódio que aconteceu em 1985. Eu acompanhava minha avó para a nossa amada catedral, em Caicó, e ao chegar, em 1985, ainda estava no Fantástico, e a cena que estava sendo exibida era uma daquelas cenas tristes de crianças famintas na Somália. Porque houve uma seca terrível que assolou o continente africano, e quando eu vi aquela cena, eu senti dentro do coração que eu quero ser padre para ajudar as pessoas. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Eu tinha de sete para oito anos. Você já estava com uma visão de servir o próximo, já, né? Já, porque minha mãe sempre nos deu um exemplo de muita simplicidade, de muita acolhida. As pessoas que faziam avarrição pública em Caicó tomavam café em nossa casa. O Caicó é muito... Então, todas as pessoas, muito suadas, até um tanto sujas, vinham para a nossa mesa, e o que mamãe havia preparado para nós, em nosso café, pelas nove, dez horas, mamãe servia para aquelas pessoas todas. Maravilha, maravilha. Que era um exemplo, né? Exatamente. E o ciridoense tem essa característica de muito acolhimento, porque nós vivemos acolhidos pelas serras, que formam aquele cordão que abraça o nosso ciridó. Padre Gleiber, tem uma coisa muito interessante que você falou aí, eu já estou falando de você, para criar essa intimidade, como você mesmo disse, que o sacerdote tem que estar próximo do povo, né? Jesus disse, vós sois todos irmãos e irmãs, quem quiser ser o maior, seja aquele que se faz irmão e servidor de todos. Exatamente. Então, muitas pessoas, como você está falando aí, muito jovem daquela época, de sete, oito anos, crianças ou jovens, adolescentes, às vezes a gente escuta falando, ah, porque eu quero ser seminarista, eu quero ser padre, ou então, às vezes até a gente vê profissionais de várias áreas que dizem uma coisa e fazem outra. E a gente vê que a sua essência não muda. Você é um padre alegre, inteligente, comunicativo em todas as ações. Mas então, a sua vida começou como coroim lá na igreja de Santana, lá em Caicó. José, quem é que não tem contradições a serem curados com o tempo? Quem é que não tem suas horas de se perceber falho? Isso. E papai, nos educou muito para a verdade. E como discípulos do Evangelho de Jesus, aprendizes de nosso mestre, nós devemos estar sempre abertos ao aperfeiçoamento. Então, eu fui coroim na Catedral de Santana de Caicó. Ainda vive o Monsenho Antenor Sovim de Araújo, com 95 anos de idade, embora com uma saúde perfeita, já com a memória bastante avariada pelo tempo. E ele nos formava muito para a verdade, que nós pudéssemos conversar tudo. Tanto é que o nosso primo, Gorgonho Nóbrega, em Natal, na Garden Presentes, que já esteve com você, tanto no Mandou Bem, como no podcast, Exatamente. Inclusive, você fez um marketing muito bom para ele, para a gente, divulgando. Tivemos mais de, não sei quantas, milhares de visualizações. E é quem eu conheço, que de melhor entende de perfumaria. Perfeito. Gorgonho diz muito que eu sou uma pessoa que não me escandalizo com nada, porque eu sou humano. E como humano, todo mundo falha, né? No Evangelho de Segundo João, Jesus não precisa, fica muito claro que Jesus não precisa do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhece o ser humano por dentro. Então, quantos medos nós temos que nos levam a mentir, a nos fantasiar, a negar quem somos. E quando o Mestre nos chama a segui-lo, nos chama a segui-lo como nós somos, para que pelo amor que ele nos tem incondicionalmente, nós sejamos cativados e seduzidos a abraçar o projeto dele de amor a Deus e ao próximo a se desenvolver em nossa vida. A sua entrada para o sacerdócio teve uma interessante. Você saiu de Caicó e foi para o Rio de Janeiro, né? D. Eugênio Salles lhe convida. Estudei um ano em Caicó, fiz o que nós chamávamos de terceiro ano do segundo grau. Do segundo grau, é. Hoje, terceira série do ensino médio. E desde 1980, nós seminaristas do Ceridó éramos agraciados com bolsas de estudo por D. Eugênio de Araújo Salles, cardeal acebis do Rio de Janeiro, mas filho do nosso Ceridó e familiar nosso. Mas não era um benefício cego, não é porque simplesmente éramos do Ceridó, é porque nós éramos tão bons colegas, éramos tão estudiosos, que aquilo dava a D. Eugênio o respaldo de nos dar aquelas bolsas. E no Rio de Janeiro, eu vi um mundo diferente, eu vi um mundo muito maior. E isso me fez muito bem. Qual foi a diferença de Caicó? Então, sair de Caicó, uma cidade relativamente pequena do nosso estado, do Rio Grande do Norte, do estado pequeno também, e chegar de repente numa metrópole como o Rio de Janeiro. O que é que lhe abriu? O que foi a grande surpresa? Nós caicoenses, nós do Ceridó, somos muito apaixonados pela nossa terra, porque ali nós encontramos a presença de Deus. Então, nós não precisamos negar quem somos, para afirmar outras identidades. Então, eu já era muito curioso pelas histórias do Ceridó e já escutava Basinha, nossa tia, dizer que era de Aurí Nóbrega, tia de Gorg, Gorgonho Nóbrega, aquele dizer que o Rio de Janeiro é Caicó em ponto graúdo. Que aquilo que se via em Caicó era o Rio de Janeiro em ponto miúdo. Em ponto miúdo. Então, no Rio de Janeiro eu encontrei uma miscelânea de culturas e ali eu percebi que eu era mais uma presença do Nordeste, sofrendo acolhimentos e sofrendo também discriminações. Mas nós éramos muito bem aceitos porque, como nós nos relacionávamos muito bem com os demais colegas, nossos professores nos tinham muito carinho. então eu vi um Rio de Janeiro muito aberto a acolher as pessoas de outras realidades e com certeza isso nos ensinou a conviver com as diferenças humanas. Maravilha! Eu quando morei no Rio de 75 ao 81 nós estudávamos no Rio Comprido. Então, lá o que é que acontecia? Quando nós chegamos lá eu fui ser militar e aí os carioca diziam chegaram os natalianos eu disse não é natalino não é natalenses. Lembro muito que nos chamavam de Os Paraíbas. Os Paraíbas, é. A princípio eu achei muito ruim. O meu primeiro momento de reação foi de combater. Mas depois eu percebi que muitos colegas cariocas nos provocavam para nos ver perder a paciência e depois rirem de nós como uma maneira de se aproximarem. Aí quando é que você voltou para o Rio Grande do Norte? Saiu do Rio já voltando para cá? Eu estudei no seminário São José do Rio de Janeiro a cuja arquidiocese de São Sebastião eu agradeço imensamente não somente eu como os demais colegas que estudaram no seminário São José do Rio de Janeiro porque nós fomos privilegiados ao estudar na Cidade Maravilhosa. Eu ali estive em 1996 ao final de 2001 mas nós vínhamos sempre para as férias no final do ano e no meio do ano para participar dos festejos de nossa avó a padroeira Santana de Caicó. E aí quando o seu retorno para Caicó esse seu carisma que a gente fala de mostrar a palavra de Deus de uma forma diferenciada porque falar de Deus ser uma pessoa de dar uma mensagem séria não precisa ser uma mensagem triste. A gente pode falar uma mensagem séria uma pregação séria uma homilia mas pode ser alegre pode ser feliz porque falar de Jesus é falar de alegria de falar com alegria falar de um Deus vivo de Jesus que está na presença da gente eu gosto muito disso porque falar de Jesus e dizer meu Jesus e começar a ficar triste eu sou fã das suas postagens do Instagram Padre Gleyber é uma figura extraordinária nas redes sociais é um fenômeno do Rio Grande do Norte vai ser já já um fenômeno do Brasil porque ele com essa simplicidade com esse carisma com essa forma diferente de chegar a grande população de chegar as pessoas mostrando Deus em cada um dos corações é como ele mesmo Jesus dizia o meu reino não é deste mundo e Padre Gleyber mostra de uma forma muito simples a alegria de estar com a gente a alegria das palavras dele coloca o reino de Deus dentro de cada um a gente vai já para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais Padre Gleyber o fenômeno das redes sociais o fenômeno de simpatia é um pregador de Jesus diferenciado você tem interesse em crescer e mudar de vida? então vem contar sua história aqui no Mandou Bem queremos ajudar você a mostrar para milhares de pessoas que você manda muito bem criar inovar empreender e motivar gente que sai de sua zona de conforto e tem coragem de se mostrar para o mundo compartilhando suas experiências o que você está esperando? venha contar sua história aqui no Mandou Bem com Jussier Ramalho estamos de volta com o Mandou Bem como eu já falei para vocês Padre Gleyber Danta o seridoense arretado de bom de a gente ouvir falar eu ficaria 3, 4 horas entrevistando ele infelizmente o programa tem um tempo limitadíssimo e nós vamos continuar esse pato-papo incrível contagiante e espiritual maravilhoso Padre Gleyber já como sacerdote em Caicó já padre em Caicó como é que você enfrenta essas situações porque ser um padre como você se coloca na frente das pessoas alegre que contagia todo mundo a gente fica com vontade de ouvir suas histórias no Instagram qual foi o start? Jussier foi escrito em língua francesa traduzido somente para o espanhol um livro sobre Dom Helder Câmara o Dom de Olinda e Recife um ser humano incrível que foi intitulado conversões de um bispo e a nossa vida precisa de muitas conversões dizia Dom Helder Câmara que é preciso mudar muito para continuarmos sempre o mesmo para não perdermos a nossa essência você vive um amor há muitos anos com o Anisté e não há coisa melhor do que você se apaixonar pela mesma pessoa eu tenho 46 anos de idade 21 anos de ministério sacerdotal e digo a você que Cristo tem me tomado outra vez e me feito novamente me encantar por ele pelo seu evangelho como é bom quando nós sentimos o amor de Deus transbordando dentro de nós porque o Senhor mesmo nos amou por primeiro como ele mesmo diz não fostes vós que me escolhiste fui eu que vos escolhi eu me sinto um homem escolhido por Deus para ser alvo de sua imensa misericórdia e do seu amor que nos envolve e que nos enche de alegria muito bem eu digo que faz muita falta o conhecimento da palavra de Deus sobretudo dos santos evangelhos nesse momento que nós estamos vivendo principalmente né padre Leida há muitas pessoas que creem em Deus acreditam em sua existência mas não chegaram ainda a descobrir a riqueza do evangelho porque sem conhecer o evangelho nós nunca saberemos quem é Jesus e a sua leveza por causa disso desconhecendo o evangelho para respeitar o filho de Deus nós acabamos criando com ele em nossa fé um relacionamento de tanta distância de tanta cisudez de tanto afastamento que não é nada a ver com o relacionamento de proximidade de leveza e de alegria que ele quer estabelecer conosco portanto sendo eu caicoense vivendo entre os meus o povo de Deus é o meu povo não existe diferença né eu não tenho porque ser diferente eu sou servidor do povo de Deus mas são todos sangue do meu sangue e da minha carne portanto não há porque eu ser para com os meus diferente do que Jesus foi para com os seus o filho do carpinteiro de modo tão tranquilo e normal que as pessoas até se escandalizavam pela sua simplicidade pois é e aí é exatamente isso que me chamou a atenção quando eu comecei a ver suas postagens no Instagram ele acompanha já mais de um ano e eu comecei a ver como é que esse padre tem coragem de fazer essas coisas assim porque o que a gente está acostumado a ver é aquela cisudez não é que seja por maldade mas uma seriedade muito grande que não há necessidade Jesus eu não conheci pessoalmente mas como você fala quando você se aproxima de Jesus e não tem apenas a fé você sente Jesus dentro de si o reino se abre ou seja a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente colocar os olhos de Cristo colocar os óculos de Cristo para a gente ver o outro e aí eu comecei a lhe ver de uma leveza por exemplo eu vou dizer um caso que eu vi aqui aquele da rede sim onde você se balançava e dizia assim olha eu vou dar o lance vou cumprir aqui para não dar o lance mas o lance tinha duas situações era o lance da batina para ninguém ver mas o lance de alguém que estava num leilão não é assim exatamente eu achei aquilo de uma criatividade na rede balançando incrível o que ele faz isso? aquele primeiro vídeo foi no dia 31 de agosto de 2020 em um dos momentos ainda muito duros e restritivos da pandemia da covid-19 eu morava na mimosa florânia terra de milagres coração espiritual do ciridó precisávamos angariar recursos para levar adiante essas obras de reforma e ampliação do santuário das graças então a rede foi colocada como uma maneira de chamar a atenção do povo de Florânia porque você se lembra que naqueles momentos diariamente nós tínhamos transmissões ao vivo de centenas de pessoas artistas famosas exatamente então tentando ter a atenção do povo local nós acabamos colocando muito mais gente dentro da rede do bem como diz o nosso Gorg Nóviga Gorg diz que eu faço parte da rede do bem vou dar lasanha por 140 reais agiu uma aranha Carlinhos segura a lasanha Carlinhos porque lance lance é o momento em que as suas partes íntimas são vislumbradas por uma forma desajeitada de se sentar mas também o lance é o palpite monetário que você dá para arrematar uma prenda eu achei interessante ah é bicicleta papai é bicicleta eu ando de bicicleta pra cima e pra baixo pra cima e para baixo minha primeira bicicleta eu ganhei de tia Ritinha aos 24 anos de idade porque Jussie eu nasci em um lar muito simples e papai e mamãe não nos deixavam andar de bicicleta não nos deixavam jogar bola não nos deixavam correr na rua porque nossa situação financeira era tão limitada tão regrada que eles tinham medo de nós quebrarmos um braço se não termos condições financeiras de nos medicar meu primeiro gol foi contra aos 17 anos de idade porque eu não sabia como era fazer um gol mas a nossa brincadeira em casa era com os livros e com o quadro negro que meu padrinho José Patrício nos deu Padre Guilherme você deve conhecer tem milhares de histórias engraçadas nos contem uma para os nossos telespectadores uma história engraçada que aconteceu com você e uma ovelha olhem os leilões de Florânia eram verdadeiros programas de auditório certo e nós contamos com muitas pessoas e aquelas que apareciam mais comigo Carlinhos da Lasanha Sacristão da Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora das Graças e Donzélia que é Osélia Amélia como é solteira virgem juramentada eu juntei Donzela a Osélia de modo que ficou Donzélia pois é então são tantos episódios engraçados e no canal de Youtube Santuário de Florânia você pode ir atrás dos vídeos e você também vai se divertir porque eu também retorno a esses vídeos era tudo de forma muito espontânea nós soubemos aproveitar o fenômeno da internet agora é um fenômeno no qual você está inserido que nos deixaria muito mal se nós não tivéssemos a capacidade de entender que as pessoas que nos agridem que nos criticam injustamente são pessoas infelizes que não gostam de ver a felicidade de outras pessoas eu vejo por exemplo você chega pega uma canequinha que abre anda com a canequinha no bolso de vez em quando vou experimentar essa cachaçinha um copinho retrato adquirido na garden presentes do nosso querido gorgonho exatamente então aí você pega aquele copinho abre bota um balança e aí está com esse copinho porque é tempo quaresmal e no tempo quaresmal nós nos abstemos dos goles e dos brindes de teor alcoólico mas aquele copinho que ele retrata eu acho uma criatividade muito grande porque mostra a sua essência na casa mais simples ou numa casa não tão simples a sua performance é muito parecida é muito igual não existe dois padres dois seres humanos eu sou ciridóense ciridóense filho de Djalma da Telerni Marlene de Djalma então meus pais nos ensinaram sempre que o problema não é o uso é o abuso o problema está no excesso agora Jussi é preciso considerar o seguinte muitas pessoas não sabem que eu sou do ciridói que estou em casa então eu digo muito quem quer me conhecer venha a Caetó me abrace venha andar por onde eu ando venha viver comigo alguns momentos porque Caetó é um lugar de familiaridade então eu me sinto em família é verdade e aí você se sente à vontade eu sei que o histórico do alcoolismo já tem destruído muitas famílias e causado muitos desgostos mas é o excesso Padre Gleiber essa sua retórica essa sua história suas histórias essa sua carreira 21 anos de sacerdócio 21 anos de sacerdócio parece que foi ontem se tivesse de voltar e começar tudo de novo você faria tudo de novo? faria faria porque eu gostaria de voltar com a consciência de hoje para não cometer os mesmos deslizes de orgulho de prepotência de autossuficiência tão próprios da nossa juventude quando nós saímos das academias dos livros imaginando que o conhecimento teórico é o bastante para fazer a prática e eu digo muito teologia se faz no meio do povo porque teologia não pode ser um discurso sobre Deus teologia tem que ser a vivência de Deus no meio do nosso povo aí sim a vivência de Deus no meio do povo é o que Jesus fazia né? no meio do povo pregando em qualquer lugar falando com todas as pessoas sem discriminação Jesus nunca discriminou ninguém Jesus falou com a samaritana falou com o cobrador de impostos tratava do mesmo jeito e isso é a importância que o padre Gleiber nos passa ouvir o padre Gleiber é a gente se sintonizar com Jesus porque é uma palavra fácil e aquilo que a gente quer ouvir simplicidade Jesus estaria aqui ou aí na sua casa ou estará na sua casa porque Jesus está onde você abre a porta para que ele entre agora é preciso que a gente abra a porta do coração a chave é de dentro para fora e é por isso que o padre Gleiber é um sucesso extraordinário a gente se arrepia com as palavras dele eu cheguei aqui para entrevistá-lo não é fácil o calor é grande mas eu vim e estou assim perdidamente encantado com esse padre Gleiber com esse padre interessante um padre moderno um padre alegre um padre de Jesus eu posso dizer com muita sinceridade aquilo que cada um de nós deve experimentar na sua vida não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim como diz o apóstolo Paulo a minha missão é conquistar para Cristo por isso Jussier não é em tom de lição de moral porque eu não tenho autoridade para isso e mesmo que tivesse eu não gostaria de me apropriar disso que às vezes é tão antipático mas eu quero dizer a você se você nunca leu os quatro evangelhos faça essa experiência de leitura conhecer o evangelho segundo Mateus Marcos Lucas e João porque se você tem um mínimo de sentimento por Cristo você vai se apaixonar cada vez mais por Jesus e se sentir uma pessoa impactada por ele porque assim como no seu tempo também hoje Jesus nos impacta com a sua liberdade interior de acolher a todos e quando ele escolhe não fazer acepção entre as pessoas as pessoas que queriam ter um tratamento diferenciado particularizado de grandeza acabam se voltando contra ele Padre Gleyber eu gostaria de encerrar o programa que você olhasse nessa câmera do Mandou Bem e com a mensagem final do nosso telespectador no capítulo 15 do Evangelho de João no versículo 11 está uma palavra que me inspira que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja completa porque quem gosta de tristeza é o diabo já diz Ariane Suassuna não abandona a alegria em Cristo vive em Cristo e experimente a alegria de ser uma nova criatura nele vive em Cristo e seja feliz e ouça o Padre Gleyber seja abençoado livre da inveja da falsidade do mau vizinho e do mal pagador e para fazer eco aos brindes viva a Deus e morrucão porque quem gosta de tristeza é o diabo e o Mãe também vai ficando por aqui mas eu te espero domingo 8h30 da manhã aqui na TV Record Tropical ou seja com mais alegria com mais um domingo maravilhoso para vocês Padre Gleyber no coração muito obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto